Meus amigos, o programa de Direito Estadano hoje tem a honra de estar na Unisanta, encerramento das palestras jurídicas. É sempre uma satisfação gravar com a família Teixeira, porque são, acima de tudo, profissionais, pessoas de um caráter, de uma lisura e de uma forma carinhosa de receber todos aqui dentro da Unisanta, da Casa Azul, como vocês carinhosamente chamam. Eu tive a honra de também participar com o Marcelo, como meu colega de turma, meu amigo, e vou começar de uma forma diferente. A professora Silva é, como sempre, elegante. Ah, imagina! Mas a elegância não é só na questão da vestimenta, da sua beleza, é questão também da sua oratória. Professora, a senhora poderia ser uma grande advogada de júri ou de fazer as suas vezes orais, porque a sua fala começa de forma tranquila, serena, e vai nos envolver de uma forma que embossou. Obrigada, imagina! Olha, é uma noite ímpar, realmente, a presença do presidente da UAB São Paulo, que dá uma credibilidade grande a todo esse evento e tudo que aqui se enrolou. Especialmente cumprimentar também o NSS, através do doutor Cláudio, pela beleza de disponibilidade que ele teve, e fazer com que este convênio pudesse ser hoje assinado, ele que é inédito em termos de país, e mais uma oportunidade de estágio, de crescimento, de atendimento à população, a exemplo do Juizado Especial Cível, do Escritório de Prática Judiciária, do PROCON e tantos outros instrumentos que a Unisanta também abriga. Olha, a família Teixeira, através de todo o seu corpo docente, abraçar as causas que mais interessam e mais são realmente as questões dos problemas da sociedade, como consumidor, como NSS, não é uma coincidência, é uma questão realmente de trabalho social, acima de tudo, não é, professora? É uma questão da vocação mesmo da universidade, nasceu para servir, e servindo a população, ela está cada vez mais habilitando os alunos que estão aqui dentro do banco da universidade, de poderem aliar teoria prática, e saírem daqui excelentes profissionais, vocacionados para a cidadania. É aquela frase, professora, quem não nasce para servir, não serve para viver. É verdade, meu pai sempre falava isso, e é verdade, e ele complementava, ele falava o seguinte, que se nós estivermos unidos, servindo, umas sete varas, como é que ele falava, sete varas, dificilmente alguém vai e quebra, mas porque elas estão juntas, estão unidas, estão fortalecidas. É o caso da nossa família, entendida não só a família de sangue, mas esse grande complexo que é a Unisanta. Hoje a gente verifica que as pessoas de idade, professora, até falando do tema que realmente tem a ver com o INSS, elas são colocadas em segundo plano. O professor Milton falava assim, o inexorável da vida, que a Santa Cecília consegue conciliar o jovem e respeita o mais velho, com os professores, com os doutorados, não é verdade? Verdade, aqui nós temos um horizonte que você começa na educação infantil, vai até a pós-graduação, tivemos agora autorização para o programa de pós-doutorado, não é isso? Então nós estamos muito felizes hoje, hoje é uma noite de muita alegria e, sobretudo, de muito comprometimento. E obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, professora, eu que agradeço, eu sempre serei eternamente por tudo que a família Teixeira fez pela minha pessoa, pela minha família, pela amizade que eu tenho com você. Muito obrigada. Obrigada, viu? Boa noite, boa noite a todos. Eu sei direito, eu vou fazer um rápido intervalo, não sai daqui, voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí